Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Menelau, sou cientista, pesquisador e fico muito feliz em receber aqui vocês nesse novo vídeo que eu estou fazendo, que começa agora, tá? Nesse canal de medicina natural maravilhoso, trazendo sempre, todos os dias, novidades dessa área para enriquecer você dos conhecimentos que vão ajudar a gente a ter mais saúde, a cuidar da saúde como eu sempre falo, cuidar da saúde para não ter que cuidar da doença, não é? É muito mais fácil, muito mais simples e também muito mais inteligente, não é verdade? Bem, vamos falar hoje, nesse vídeo de hoje, sobre as frutas, sobre, em geral, como são os benefícios das frutas e como a gente pode fazer para optimizar esses benefícios, para a gente extrair das frutas o melhor delas com hábitos muito simples, com detalhes muito simples que vão fazer toda a diferença na hora de você obter esses benefícios Gente, as frutas são alimentos fantásticos Eu diria que o planeta Terra fabricou o melhor alimento para alimentar o ser humano Mas com isso eu não quero dizer que você tem que comer somente fruta como muita gente faz, virar frugívoro, de jeito nenhum Já fiz vários vídeos, inclusive, que foram muito polêmicos esses últimos dias sobre essa questão do frugivorismo e do crudivorismo em que eu falo que a gente deve comer alimentos crus, deve comer muitas frutas e verduras todos os dias mas não abdicar dos alimentos cozidos também porque houve uma modificação em nossa genética nós somos humanos e não podemos comer exatamente como os macacos que comem somente fruta Eu expliquei muito detalhadamente essa questão Mas vale ressaltar que é muito importante para a maioria das pessoas que está hoje consumindo somente alimento cozido parar para pensar um pouquinho que está faltando alguma coisa Você não pode ficar comendo só alimentos que passam pelo fogo Você tem que comer os alimentos crus O crudivorismo traz dados muito importantes sobre essa questão dos alimentos que precisam ser ingeridos também crus Frutas e verduras trazem nutrientes que os alimentos cozidos não trazem Os micronutrientes são os mais importantes, como os minerais e as vitaminas que infelizmente essas últimas são destruídas pelo fogo principalmente quando você faz o uso de frituras que tem o fogo em uma temperatura muito alta Essa temperatura alta demais, além de fabricar toxinas que são perigosas também vai ser ruim para deteriorar o quadro de vitaminas que existe no alimento e também fazer com que os minerais não sejam mais facilmente absorvíveis porque vai haver uma alteração molecular nos compostos químicos nos fitoquímicos presentes naquele alimento Então existem algumas substâncias que só vão estar presentes e só vão continuar presentes no alimento se ele for cru Além disso, o alimento cru contém orgônio, que é a energia vital da natureza Depois eu vou fazer alguns vídeos explicando sobre orgônio E tem também enzimas que são muito importantes para a gente Então é interessante fazer o uso de alimentação crua Mas, porém, todavia, contudo, entretanto não é preciso que você seja crudívoro para isso O que eu advogo é que a gente consuma metade dos alimentos crus e metade dos alimentos cozidos Isso é o ideal E você deve separar esse tipo de alimentação Então você consome pela manhã, no café da manhã, somente alimentos crus ou somente alimentos cozidos No almoço, só alimentos crus ou só alimentos cozidos No lanche e no jantar também Não deve misturar os dois tipos de alimentos E com isso você vai facilitar a digestão, vai melhorar a digestão É importante consumir frutas Você deve consumir frutas em grande quantidade durante o dia Por quê? Porque as frutas contêm substâncias que são fitonutrientes importantíssimas para o bom funcionamento do corpo da gente E essas substâncias não estão presentes nos alimentos cozidos Então é importante Os alimentos cozidos são muito importantes para você obter os nutrientes de macromoléculas As proteínas e gorduras em especial Então é importante você estar comendo uma manteiga ghee É muito importante estar consumindo gordura E também proteína A proteína não é suficiente quando você come somente alimento cru Mas em relação às frutas É fundamental que para que você possa obter o melhor delas Que você faça o que eu chamo de frutas isoladas E um detalhe, você pode misturar as frutas Não tem problema Qualquer fruta com qualquer fruta Isso não é um problema de forma alguma E você deve fazer, por exemplo Se você vai consumir frutas Deve consumir uma boa quantidade de frutas No café da manhã, por exemplo Ou pode ser no almoço E por que não? Por que o almoço tem que ser arroz, feijão e bife? Tem que mudar essa mentalidade Eu posso fazer um almoço só de frutas? Principalmente se você estiver trabalhando durante o dia Dando uma palestra Dando uma aula No momento de trabalho Esse almoço de frutas é fantástico Porque vai ser rápida a digestão Vai te dar muita energia A energia que você está precisando Com pouco gasto digestório Para que você possa dar sua palestra Ou fazer seu curso Ou ter as atividades no pique do dia Então é importante também fazer um almoço de frutas No dia, ao meio dia Ou uma hora da tarde Pode ser, não tem problema E quando você vai fazer esse almoço Você não vai comer uma banana Uma banana e meia maçã Não é isso, gente É para comer uma quantidade bem variada de frutas Colocá-las no prato E você pode, por exemplo Colocar três bananas Duas maçãs Uma manga Um cacho de uvas Duas tangerinas E dois kiwis Esse é um excelente almoço de frutas Coloca tudo isso num prato bem grande E come até você se fartar Com isso você está consumindo Uma quantidade maravilhosa De flavonoides Compostos fenólicos Fito nutrientes Compostos vegetais Incríveis Como licopeno Quentiferol Quercetina Rotina Que vão ajudar o teu organismo a funcionar melhor Vão sair consertando Todos os tecidos Regenerando todos os tecidos De uma maneira extraordinária Isso é muito importante Então, para obter o máximo Desses nutrientes Não pode misturar fruta com outros alimentos cozidos Esse é o segredo A resposta A pergunta desse vídeo Como você obter o máximo Dos benefícios das frutas Certo? Como é que você pode fazer isso? É muito simples É só você não misturar As frutas Com o alimento cozido Não tem nada a ver Comer uma feijoada E depois comer melancia Ou então chupar laranja Isso não tem o menor sentido Você deve comer alimento cozido Só alimento cozido Naquele momento E alimento cru Só alimento cru Naquele momento E a refeição de frutas isoladas É fantástica para a saúde Faça uma experiência Observe quando você comer as frutas Como você vai se sentir bem Como vai te dar energia E mais Rapidamente a digestão está feita Você come essas frutas aí Sozinhas Isoladas Sem misturar com alimentos cozidos Elas vão ajudar você No seu metabolismo A digestão vai ser super rápida Você sente que rapidamente Já está tudo digerido Não vai dar aquele empachamento Nada disso Fruta quando é comida dessa forma Digere muito rápido E de uma forma perfeita E se você misturar a fruta Com o alimento cozido Vai embananar tudo Não vai ser legal Certo? Então é importante Esse detalhe Comer frutas Em boa quantidade Não adianta você dizer Que come fruta Se come uma banana por dia Não pode ser só uma Em boa quantidade Certo? Que dê para satisfazer você Que você saia De barriga cheia Tá? Você já não consegue mais comer Já está suficiente Aquelas frutas ali E isso vai te dar Muita energia E muita saúde Tá bom? Essa é a mensagem de hoje Se você gostou do vídeo Não deixa de compartilhar Esse vídeo no WhatsApp Para ajudar o nosso canal E também Dá o teu joinha Agora Não esquece Vai lá e clica no joinha Para ajudar a gente também Tá? Muita gente Assiste o meu canal Já há muito tempo Já assistiu quase todos os vídeos Do canal E não se inscreveu ainda Dá uma olhadinha aí Aproveita agora Para se inscrever Isso não custa nada Você não vai ter que pagar nada Se inscreve E também clica no sininho Porque você vai receber No seu celular Um aviso dos vídeos novos Você olha para o assunto Escolhe se você quer assistir ou não Tá? Mas você recebe esse aviso É legal Tá bom? Então um grande abraço para você Que Deus possa te abençoar Com muita paz Muita saúde Agora E agradeço muito A tua presença Você que está aí agora Por trás dessa lente de câmera aqui Sou muito grato a você Por me escutar Certo? Um grande abraço E até o próximo vídeo